Pessoal, vamos filmar para vocês um dos bares mais antigos de Rolândia, aqui na Avenida Interventor Manel Ribas, o bar do Laércio, em frente ao parquinho infantil aqui do centro. Esse bar aqui, o rapaz que está atendendo aqui, é sobrinho do Laércio, ele não sabe, mas deve ter mais de 30, 40 anos. E aqui você pode tomar uma bebida, salgadinhos e fazer uma partida de sinuca. Fica aqui, de fronte, o parquinho do Lions.